E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos às principais lives para hoje, domingo, dia 30 de maio. Se faltou alguma live já comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram. Segue lá no Instagram galera, sem mais enrolações, confira a partir de agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Você vai curtir às 12 horas no YouTube a live com o DJ Márcio Fernandes, para você curtir a super live do DJ. Em seguida você vai curtir também uma super live com Danilara também, Léo Júnior e ainda Kelvin Araújo. A super live Amigos do Bem que dará início às 14 horas e 30. Vai rolar no YouTube galera e o link vai ficar aqui na descrição. Confira a próxima. E também você vai curtir uma super live às 15 horas, vai rolar no YouTube. A live com o Correio do 8 Baixo Espera o Ano, que ela silva muito mais para você curtir outras atrações. Às 15 horas rola no YouTube. E ainda uma super live sucesso para você curtir também no YouTube com o Felipe Ferraz, que dará início às 16 horas também no YouTube. E ainda uma super live para você curtir, Vaqueiro Rei Alive com Anísio Júnior para você curtir. E também a participação do Gleidson Gavião e também Júnior Viana. E ainda Cachorrão do Brega e muito mais convidados para você curtir. Você não pode perder, vai rolar no YouTube. E o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, a super live com o melhor do MPB para você curtir com a Bárbara B. Dará início às 18 horas também a super live da Bárbara B no YouTube galera. Então essas são as lives de hoje. Domingo dia, 30 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Não esquece de comentar e deixar o seu like com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Deixa aí galera os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau